Hoje eu vou mostrar pra você uma receita bem simples pra você sair daquele pão francês da manhã e comer uma panqueca de banana. Que tal? Olá, eu sou a Silvia do blog Mulher Mais de 40. Olá, eu sou a Silvia. Olá, eu sou a Silvia. Olá, eu sou a Silvia. Então, olha, prontinha a panqueca de banana. Essa aqui é aquela que eu coloquei mel e castanha. Então, assim, você pode estar fazendo a panqueca de várias maneiras. Você pode ter observado também que o fundinho dela ficou até mais escuro, tá? Mas esse fundinho é porque eu gosto dela com um gostinho, assim, mais apurado, como se fosse... Não é um amarguinho, mas é um gostinho mais forte. Se você não gosta assim, é só você deixar com o fogo bem mais baixo e não deixar ela torrar tanto, tá? Mas eu gosto muito assim. Então, você pode colocar mel, você pode colocar umas castanhas em cima, pode comer puro, você pode colocar também um creme cheese. Então, assim, existe várias, várias opções. Outra, se você não quiser colocar farelo de aveia, você também pode colocar linhaça, você pode colocar chia, farinha de chia. Então, assim, são várias opções que essa panqueca de banana oferece pra você. Então, olha, ela fica bem, bem macia, dá uma saciedade boa. Você fica, assim, não o dia inteiro, mas dá pra você não ficar com tanta fome. Fica super macia. Não precisa colocar açúcar, essa parte é ótima, porque a banana, ela é docinha, então não precisa de açúcar. Então é isso, espero muito que você tenha gostado. Se você gostou desse vídeo, não deixa de dar um gostei aqui embaixo pra ajudar na divulgação do canal. Se você não é inscrita no canal Mulher Mais de 40, vem e se inscreva. Tem um botãozinho vermelho aqui embaixo escrito inscrever-se, é só você clicar lá e se inscrever e fazer parte do canal. Eu trago algumas receitas, mas também tem beleza, moda, tem muita coisa bacana e muito conteúdo pra você assistir. Tá legal? Então é isso, um grande beijo pra você e até a próxima. Tchau, tchau.